Decisão também já em Manaus, atenção população manauara, quem vai disputar o segundo turno na capital do Amazonas são os dois seguintes candidatos. David Almeida, do Avante, com 32,17% dos votos, vai enfrentar um candidato do PL, Capitão Alberto Neto, mais um nome do PL aí com destaque, na região norte, 24,96% dos votos, em terceiro lugar ficou Amon Mandel, ele é um jovem político, também ganhou muito destaque, 19,12%, tudo decidido lá em Manaus, David Almeida versus Capitão Alberto Neto no segundo turno.